Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa, hoje um programa especial minha penúltima noite aqui na Itália e hoje estou em Saceta Bom, Saceta é muito pequenininho, eu aluguei um Airbnb, estão vendo ali o céuzinho bonitinho de Saceta ali anoitecendo, quer dizer, já são 9h12, mas está azul ainda assim, anoitecendo em Saceta perto de Bvlgari, para quem não conhece Bvlgari, acho que passam a conhecer mais, a entender Bvlgari, Tenuta Sanguido, Sacicaia, Ornelaya, Super Toscano, os vinhos espetaculares que deram um show lá no concurso e que são assim aclamados no mundo inteiro, infelizmente só vou ficar um dia aqui, mas fiz uma entrevista hoje e farei uma amanhã e vou tentar gravar alguma coisa numa loja de repente, um Sacicaiazinho, quem sabe, bom, mas vamos lá, o vinho de hoje é o vinho, Lamadonina Toscana Rosso, ano 2020, eu vou abrir o vinho, enquanto eu abro o vinho, pode curtir o vídeo, pode se inscrever no canal caso não seja inscrito, lembrando que temos programas todas as terças e sextas às 8 da noite, até deixei um pedacinho do céu ali, para ficar aparecendo essa noite, eu queria gravar lá fora, mas não tem claridade possível, talvez amanhã eu grave lá fora, que tem um belo quintal aqui a casa, um jardim bonito, de fundos, no meio do mato, no meio do nada, bom, a rolha dele não sei porque eu acabei de comprar o vinho, ele estava em pé, então ela está de certa forma embebida, é uma rolha de cortiça inteira, é uma rolha interessante, está embebidinha assim, tá? Bom, vamos lá, falar um pouquinho aí da Lamadonina, escurão, cabozinho clarinho, agora é tudo escuro, aqui o negócio é mais escuro, bom, vamos falar um pouquinho aí, a vinícola se estende por mais de 70 hectares do lado oeste da estrada bulguerese, na macrozona intermediária entre as colinas metalifere e o mar, que é pertinho da praia, bem no coração da área da denominação bulgueri, a propriedade fica apenas 45 metros acima do nível do mar, aí uma, produzindo vinhos fantásticos numa altitude baixa, né? Com ampla exposição solar predominante ao oeste. A vista das fileiras de videiras simétricas e ordenadas com os pinheiros e carvalhos ao fundo é um dos pontos turísticos mais pitorescos e exclusivos de bulgueri. O vinhedo plantado em 2022 é protegido no lado oeste pelo bosque Maquia del Bruciato. Eles cobram uma área de cerca de 6 hectares, 2 hectares de bulgueridoc e 4 hectares de toscana e GT. Divididos em Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Sirá e uma pequena porcentagem de Petit Verdot. Tanto a vinha como a adega são geridas pelo enólogo Ricardo Cotarella. Então essa região aqui é uma região que faz vinhos bordaleses na Itália. E assim, alguns são espetaculares e são aí disputados na tapa e são caríssimos, tá? Uma garrafa de sassicaia no Brasil é um verdadeiro absurdo. Aqui acho que são 350 euros, 330 euros no Brasil aí. Passa casa dos 3 mil reais, 4 mil reais. Bom, vamos falar de dois vinhos que essa vinícola produz. Primeiramente esse nosso Toscana Rosso e GT. É um corte de Cabernet Franc, Sirá, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, mas eles não especificam as proporções. Dizem aí que depende da safra, não especificam exatamente no site. Tem uma guarda de 16 meses em barrigo de carvalho francês de primeiro uso. Não é qualquer coisa, né? O álcool desse vinho aqui é 14,5%. E o vinho deles aí, superior aí, superior mesmo, até pelo nome, é o Opera Omnia Bolgeri, Bolgeri, Rosso Superiore. Corte de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot e Sirá, sem especificar a quantidade também, proporções dependem da safra, é o que eles dizem. Tem uma guarda de 18 meses em barrigo de carvalho francês de primeiro uso. Notas de prova do enólogo, bem sucintas, cor rubi, intensa e um aroma que revela um buquê requintado. O paladar é ousado e longo, com taninos equilibrados e um final envolvente. Harmonização? Não tem harmonização no site. Deve ser aí um prato médio, um pouquinho poderoso, né? Um clone de bordosão, né? Vamos ver. Potencial de guarda? Deve-se, não fala no site, mas deve ser aí pelo menos 10 anos, ele deve resistir bem aí, evoluir bem em garrafa. Notas de especialistas. Nessa safra não teve, ainda, né? De repente eles vão tomar. Em 2019 teve nota 92 de um crítico de vinhos italianos que eu já falei aqui, que é do site winescritic.com, winescritic.com. E em 2016 teve nota 93 da revista Faustáfica, uma revista legal de vinhos alemã... Alemã, né? Não é de vinhos alemãs, é uma revista alemã. Preço desse vinho no Brasil, infelizmente não achei esse vinho no Brasil, não tem pra vender. Na Itália, ele não é baratinho não, tá? De 23 a 26 euros, também não é caro. Eu comprei por 137 reais, que dá 25 euros, numa loja de vinhos espetacular aqui em Bolgueri. Bom, vou fazer a degustação do vinho, vou dar as minhas notas e vou dar as minhas impressões e a minha nota do vinho. Vamos ver primeiramente. A cor dele é vermelho rubim intenso, quase pretão, bordosão. O aroma dele em repouso é elegante, tem um pouquinho de álcool, mas é elegante, tem fruta, tem a madeira, tem baunilha, o tabaco, tudo isso envolvendo mais ou menos do mesmo jeito do vinho que eu já tinha tomado hoje, lá na vinícola. Vamos ver ele depois já aerado? Muito legal, muito bom. É um aroma realmente bem complexo, que lembra bordô, frutas elegantes, bem elegantes, aquela elegância clássica, uma framboesa, um mirtilo, uma mecha, integrados aí com um pouco de madeira, com a baunilha, com tabaco. É um belo aroma, é um belo aroma, um belo vinho. Bom, vamos colocar na boca? Excelente. Uma pegada média, uma ardedurazinha típica de bordô, uma especiaria, aparece bem na língua agora uma pimentinha preta, um alecrimzinho, chegou um carro aqui, deve ser o vizinho. também tem uma persistência bem legal, mais ou menos de oito segundos, sete, oito segundos e uma acidez excelente, muito bom, excelente na boca. Vamos de novo? Isso aí, acidez excelente. Pegada, mede um pouquinho para cima, arde a boca, persistência sete, oito segundos mais ou menos, confirma a madeira, vem a pimentinha na boca, muito bom. Um vinhão, um belo vinho, um vinho aí que vai dar uma bela amadurecida em garrafa, um vinho muito bem feito, a garrafa dele é pesadona, é bem, dá para ver que os caras trabalham sério. A minha nota para esse vinho é nota 93+, tá? Eu achei um vinhão, não é barato, tá? 137 reais não é barato, mas claro que tem vinhos de 137 reais aí que de repente bate esse, mas um belo vinho. Belo custo-benefício porque super toscanos costumam custar 40, 50, 60 euros para cima, tá? Começa com 40, 45, então não é barato. É, eu agradeço quem assistiu até aqui, peço que você curta o vídeo, peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito e peço que você divulgue o nosso canal aí para amigos, familiares e outros. Um abraço a todos e... Cheers!